Queridos irmãos, carros compatriotas, aceitem mais uma vez os meus melhores cumprimentos. Hoje estou aqui para vos dizer que a nossa reportagem hoje vai ser conduzida totalmente na nossa língua nacional, que é crioulo, pois se trata de uma reportagem já feita em português, entretanto, quero fazer atingir a toda a comunidade guineense em especial, por isso vou passar esta reportagem em crioulo. Minha irmãs, carros compatriotas de Guiné-Bissau, você está em manteigas. A vós não está ali simplesmente para tratar de um ponto só, o cedo, dia de constituinte que realizado na BOE e finalmente que bem acaba de discutido no Parlamento. A reportagem já trata de compilação de imagens e fatos que ocorrem no sentido de ajudar a melhor compreensão. Por isso mesmo, não é pedido especial a atenção a minutos a seguir. E o que é possível? É o caso de mim, nem hoje, nem amanhã. É conjunto de coisas, tudo que nós chamamos, nós falamos como há. Mas desde a 15, nós entramos com o requerimento. Nós falamos, nós saímos da crise, né? Profundo. Nós passamos o requerimento para pedir anulidade de ato de exceção que foi feito na BOE. Para mim, é que é legítimo. Depois de 11 anos de luta, a República da Guiné-Bissau proclama-se independência. 50 anos depois, a Assembleia Nacional Popular decidiu voltar para o Gaiol para poder celebrar a festa do Constituinte e de Independência Nacional. Mas é ato e que agrada a partir do líder de oposição, que tisse duras acusações contra o presidente da Assembleia Nacional Popular, ao ponto de falar de Coma e que não abate nenhum sessão parlamentar, enquanto Domingos Simões Pereira que esclarece o paradeiro de dinheiro que o usado na Lugaiol. Para começar, é ex-afirmação e facido na dia 28 de setembro, mas na dia 14 de novembro, sessão parlamentar começa e está na decorrer tranquilamente com votação e aprovação de manga de documentos, inclusive programa de governo. Entretanto, na dia 22 de novembro, e chega dia onde o parlamento decide papias sobre casos de 50 anos de independência e com despesas que é faci na sessão parlamentar na dia do Constituinte que é facido na Lugaiol. E no quadro de nova agenda de trabalhos, tem que lembrar de todos os deputados que estão ali, de como a E-Comissão se não é a própria dela, e criada na plenária da Assembleia Nacional Popular. E com a Comissão do Lugaiol, e com a Comissão de outras coisas, e Comissão Organizadora do Dia do Constituto, e criada nessa Assembleia Nacional Popular. E vai realizar uma atividade. E realizar o bem, e realizar o mal, e devido a fazer um bocadinho mais, e devido a fazer um bocadinho menos, e competência de deputados de nação reunidos em plenária da Assembleia Nacional Popular, é poder avaliá-lo. Até porque não tem que ser sincero com o grupo para não falar. E tem havido já alguns julgamentos públicos. Ex-julgamento público, e vindo de uma DMG-15, através de vice-líder de bancada parlamentar. Quando eu tomo aqui um dinheiro de bus, quem é autorizado para tomar aqui dinheiro? Eu não tenho sido plenária da Assembleia. Eu não tenho dinheiro, não aprovado, não me sinto que não me engano. Eu não tenho sido fazendo despesa unilateral, eu só. Isso é brincadeira. Eu não tenho que contar, procurar os dias da República, não me chamar atenção. Um papel, eu vou falar, o único que eu tenho é um lugar de bandido, estar passando, se não me chamar aqui de bus. Eu não estou puro. Agora, vai ali, tem que ser polícia. E uma acusação forte e inquietante. Mas Domingos Simões Pereira calmamente responde. Mas aquilo, por partir do princípio comum, e foi feito de forma individual, e portanto, Gietzner respondi para ele individualmente. Mas ali não está ali, enquanto deputado de nação. E esta comissão que não é papel dela, e primeira oportunidade que não é dela, de ir restituir a entidade que criá-la, balanços sobre si e atividades. Seja como for, ato de curir de forma normal. Mas José Carlos, fala de Cuma participação, e foi de minoria de deputados. O Parlamento de República suma um órgão que está a legislar, está a fiscalizar e de muita responsabilidade que deve de inspirar confiança a si povo. E muito triste ouve esse que um deputado pertencente a partido líder de oposição na fala. Inclusive as artes que não costumam facilitar em casa. O bom pensamento que está fazendo. Não está fazendo que sempre há no lente, números que estão completados, estou falando estatal, números que estão fazendo. E ginástica que não está fazendo. Só para poder legítimo, é que a economia se faz. Há no belo prazer. Voltando a caso de comissão de dia de constituinte, presidente da Assembleia Nacional Popular explica de Cuma. A mim, enquanto presidente da Assembleia, cumprindo orientações que recebi de plenária, logo depois de aquelas sessões extraordinárias, me pedi cada bancada parlamentar para designa membros para poder integrar comissão. E que foi a minha cunha. Cada bancada parlamentar designa elementos para constituir essa comissão. Com base naqueles elementos que designado para cada bancada parlamentar ensina despacho onde é que é constituído comissão. Que comissão bate a raia. Se tem elementos de comissão que acha que Cuma é que foi devidamente considerado. É que acompanha. É que se vi nada. Se a oportunidade deve falar. É que se vi. mas na depoimento de José Carlos e falar de Cuma ele dizia que estava totalmente inocente naquilo que estava na conta. Porque na antivéspera ele estava presente na reunião que foi sido sobre esse caso. a antivéspera que quinta da mãe reuniu mais todos os líderes. A minha última que chegou é a cinta da sala e tudo. Vice-líderes da Assembleia pedindo acerta reconhecer pedindo desculpas e mostrando caminhos que ainda faixas que não mudaram sobre somos que não faziam tudo nos apapeados. Não teve gentileza nem para perder mais diante de mostrar o que é que deviam fazer. E de lhe que o presidente da Assembleia Nacional Popular fala de Cuma? Se é cibir. Não é cibir como coisa se trabalha do mal. É assim a oportunidade que é tendo de falar como coisa se trabalha do mal. Agora, fala de Cuma não quer dividir apresentar balanço. Mas não deveria fazer balanço fora do espaço que queria que tal comissão e que está par-se ajustado. E que está par-se ajustado. Na verdade, e que está par-se ajustado perante as palavras? Conselho da Administração próprio que é responsável que era ali. Ali vice-presidente do Conselho da Administração Sintanina. Cacib de que dinheiro? Amostra. Ou não ser guinense ou não ser guinense. Se não tiver conta a verdade. Domingos tem que parar esse. Domingos é fator de instabilidade na Guiné. Fator de instabilidade número um na Guiné. E quem que está na dirigir é tipo de acusações? Tudo está indicado de Cuma e Dibid está muito interessado de assistir a apresentação de relatório de conta e de despesas com o facido. Mas ao invés disto... A Presidente da República Sintanina Joubi Sissoko 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 Onganana Lé Sissoko Onganana A nosso próprio Pemano Onganana E que é que fala? É O país vai para abismo Fome Aplicado para mencionar no Baquim que membro da comissão mas convidá-lo para fazer a apresentação do relatório dessa comissão. Por favor deputado Saiko Umaru Embano Ochaqui Chomado Presidente de comissão para poder apresentar relatório de contas bancada de Madem G15 e abandona plenária Bancada nessa consertação entendi como nunca matei nunca terei elementos nunca pode tomar parte Portanto que dos comissões foram desculpando nunca pode tomar parte para todos cidadãos no cenário civil essa posição de Madem não abandonar essa só Obrigado bancada Madem G15 não tem que respeitar o direito de bancada fazer opções que inicia a fazer Mas és a opção mais zumbiaz de Madem e provoca a reação de deputado Usumani de Pai Terra Ranca com essa advertência E o presidente de Assembleia Nacional Popular responde assim Tudo não é irmãos Tudo deputados de nação que pertence a semiciclo da Assembleia Nacional Popular ainda tem a oportunidade de contribuir positivamente para que a Comissão se construí não só na Assembleia Nacional Popular mas na tudo nação guinense Agora quer que cada quem não fazia aqui a oportunidade e na dependida e quem não julgaram a nossa tudo e povo guinense e de leitores guinenses que não continuam a acompanhar não feitos Na verdade bancada de Madem abandona mais uma vez plenária de Assembleia Nacional Popular mas trabalhos continua o Chaco Domingos Simões Pereira e Choma Presidente de Comissão Saiko Umaru Embalo vai começar com a apresentação do relatório de contas Sim deputado por favor eu tenho que ganhar tempo Obrigado Presidente Bom o nosso tal é hoje para apresentar relatório sobre a atividade conduzida para a comissão eventual para a organização de dia de constituir Bom a suma acabou o seguro você vê comissão que foi criada no dia 9 de agosto através do despacho número 3 para GP ANP para 2023 e ao nosso tudo não aprovado linha plenária por unanimidade e não decidido com a que vente na facílio na POE Assembleia da República na tentativa de resgatar espírito de patriotismo ligado a dia que não na beiva celebrada significa então não teve cuidado de fazer tudo bancada parlamentar que é representante na comissão então a maneira que o presidente da Assembleia acabou de explicar 11 deputados lançaram o desafio a organizar que evento de dia de constituir a comissão foi constituída para 5 deputados de P.A. e Tela Arranca 3 deputados de Madem 12 deputados de P.R.S e 1 deputado de PTG de bancada de P.I.G.C Estabala Ami Saikumarembalo Karambasako Uma Ruramba de Amanca Dionísio Pereira e Ildefonso Pinto no entanto Dionísio Pereira que foi nomeado ministro e que conseguiu participar na comissão Ildefonso também foi nomeado ministro ainda bem porque foi uma peça fundamental para o evento poder realizado sim essa peça não teve imensas dificuldades também não conseguiu fazer de parte de Madem G15 e foi indicado 13 deputados Marciano Alvarenga Vaz Sanji Fatih e Adulai Balde Sanji Fatih que chegou a participar também na comissão mas Adulai Balde que é niribuí que o Marciano é participado de P.R.S indicado dos deputados Adulai só com Félix Nandunga mas Adulai só pediu para substituir Maik Fadut que foi para substituir mas Félix nunca teve oportunidade de participar na comissão de PTG e participar Sairo Kimbalo que teve uma participação muito ativa e outra quem pode falar também se que fosse ele nessa parte de Chechif não conseguiu fazer aqueles eventos então teve uma participação muito importante Na verdade e pude até ser complicado mas precisamente e esse o Saico embalou na Baixplica na parte de execução de orçamento Portanto sobre a execução de orçamento de ANP de que orçamento não fala de 113 milhões não fala para gastar 115 2 milhões acima de Kiko no Previver que repartiu da seguinte maneira não tem 7 capítulos dentro do orçamento de Assembleia Nacional Popular o tema primeiro é que a organização de evento o tema ajudas de custo o tema logística animação cultural comunicação alimentação com imprevisto na parte da organização de evento que ele tem incluído um orçamento que eu consumi no 33 milhões que foi o orçamento Magarandi que inclui tudo de infraestruturas casa de banho explotáteis que levado tendas que pôde para reunião bancos que levado tendas para dormir tudo de instalação elétrica tudo de infraestrutura que estava lá não tem nem a crãs para fazer a apresentação não tem nem a cabine de duche não tinha lá tudo de infraestrutura por limitações que tinha lá para via de local que não na baiva mas que permitiram de facto não conseguir organizar aquele evento na parte de ajudas de custo e partes de perdiens de alojamento de emissão que a gente de comissão fazia e consumindo 20 milhões de 700 dados que não registra não suportam de perdiens e subsídios cerca de 160 pessoas porque não tinha porque trabalho de comissão e que era de facto organizar sessão plenária mas era criar condições para a sessão para organizar para lá na lugar então não tinha que levar tudo de inter não leva tudo funcionário de assembleia não leva deputado não leva de convidados etc tudo de inter não teve que levar é por ir bastante cerca de 160 pessoas que beneficia diretamente de 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 coisa de de perdiens dou a quem não é para me só olhar para ver o presidente da assembleia que a politica toma de dinheiro sem autorização de plenária da assembleia nacional popular sem contar despesas por não votar por não cib o que é que tem o gastado urba máximo me sinta boca calado como se fosse nada que eu fazer deputados nem daqueles cib ele presidente primeiro tinha fazer uma pequena brincadeira porque a recebe só 60 mil pensa vice-presidente recebe só 150 dili presidente de prs e confirma pessoalmente montante que ele próprio irse bine exato e comanda a nós não valoriza não ida a luga e não felicita com isso sobre o valor o não raro dinheiro gastado lá mano coi ali a 150 com mojere Obrigado. A parte de logística consumiu cerca de 20 milhões de orçamentos em 115 e envolveu alugueres de mais de 54 viaturas. Não alugueres de canteres, toca-toca, caminhões, pick-ups, gips, etc. Não põe eles combustível. E houve uma logística muito complicada para não poder chegar a gente lá. A parte da animação cultural custou cerca de 13 milhões. Não teve atuação de grupos locais. Não leva de índice também de Bissau para lá, que vai na toca-tocas. E também não teve participação de Mamadjombo, que foi uma parte mais custosa de toda a operação. Mas devido a simbolismo que o próprio Mamadjombo até representa, é que a burba faltava naquela atividade. Na parte da comunicação, foi consumido 6 milhões de cem. Fazia documentários, t-shirts, anúncios na rádio, manga de comunicações que faziam o que é orçamento. A alimentação não acaba de ficar num valor de 11 milhões e 800. Não contratava serviço para servir gins de comida lá. Mas também não teve que suportar a quantidade de gins que estava lá. Não ultrapassava um bocado no orçamento porque havia muita gente. Gins bem letiu e não teve que dar alimentação para que gins estude. Então, imprevisto de ficar na cerca de 10 milhões e meio. E total que foi cerca de 115. Não arredondava valores, mas 115 qualquer coisa não arredondava para ficar mais fácil de memorizar. Quanto ao orçamento de obras públicas, de que 138 milhões previsto, quer receber só 122 e consumir apenas 92 milhões. Portanto, na jangada não gastava 17 milhões. Portanto, reparação de jangada, compra de motor, lugar, grua, caminhão para carregar, tudo para levar. Não gastava cerca de 17 milhões. Portanto, na estrada de Chechi até Luguel custava 25 milhões. Era previsto 18 ou 19, mas não vim acabar para gastar mais. E aquilo é pequeno. Muita gente, saído, podia explicar aquilo depois melhor. Tinha muita gente, nunca pude, nunca gastou mais. Depois de sair com o mar o embalou, e que a vez de saído embalou. Para poder dar complemento de explicação de alguns promenores importantes ainda sobre despesas de execução nesse evento. Para respeito dos orçamentos que você falou, presidente. Hoje nós fazemos o primeiro levantamento. Gente que selecionaram o papaietar baixo, e recebem 195 jovens com o opo de viva. Diariamente, cada jovem vai pagar 5 mil durante 10 dias. Se você contabiliza aqui o dinheiro, está dando 9 milhões e 750 mil. A gente tem uma necessidade, por questão de tempo, para envolver a banca. A gente tem 195 jovens com o trabalho, praticamente não conseguiu realizar esse assunto. Eu quero agradecer a todos os homens. E aí... Tabanga, kisedu cheche, viendu cham, sutumaka, kovolo, tubaboe, limbiapia, limbiluku, chankunsaate, kapebonde, tambari, beli un, beli dojo, pateki, iluga jota. Ida, 14 tabanga. Mana, 14 tabanga kubim, ibin, 2,217 pecadores No dividir na 7 eixo Saidi Wendu-Cham Pa Soutumaka Outro Grupo Ustala Saidi Soutumaka Pa Kovalo Outro Grupo Ustala Saidi Kovalo Pa Tuubabowe Outro Grupo Ustala Saidi Tuubabowe Pa Beli Outro Grupo Ustala Saidi Beli Pa Lugajol Outro Grupo Ustala Lugajol Pa Montanha Outro Grupo Ustala Saidi Tuubabowe Na 10 Dias 4 Dias Não Consegui Resolver Que Tuubabowe Ma Orçamento Pa Soutumaka Pa Soutumaka Pa Soutumaka Pa Soutumaka Que Ta Trata Pa Soutumaka De Questão De Alimentação No Ba Soutumaka Orçamento Pa Soutumaka Saidi Tuubabowe Só 20 Soutumaka De Arruz Pa Durante 10 Dias Pa Soutumaka Pa Soutumaka 40 Litros De Azeite No Obrigado Corta Que 20 Motocaro Falado Pa Luga No Luga Só 14 Que Outro Dinheiro No Tomal No Buri No Comprar Na Arruz E Falado Pa Comprar 20 Caretas A Mão No Corta 10 No Comprar 10 Que Dinheiro No Buri Na Arruz Toco No Completa 50 Sacos De Arruz No Comprar 7 8 8 8 Vidones De Azeite 10 Saco De Cebola Sal Que Não leva Coisa De Alimentação Suficiente Que O Motiva A Dere Trabalho E Dar Apoio A mim Pensa Com A Vontade Que O Povo Mostra A Os Conversas Com Orgão De Comunicação Social Es Conversas Ibind Madem G15 Cuna Pedir Nulidade De Todo Trabalho Co Facilio Pa Comissão De Assembleia Nacional Popular Desde Preparação Uma guinda Viola Lei Tenho Último Que A guinda Vai Facilio Non A Pedir Se A Nulidade Non Escreve Lão Gordo Má Então Fala Com Má Ora Quando Isso Resolve Não Não Descredito Não Tem Descredito Não Tem Que Não Pode Bata Cudilio Na Terra Se Não Descredito Para Que Lhe Que Na Poupa No Terra Não 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 Obrigado Por Não Vai Para Frente Para Não Desenvolve Na Terra E Fabia Dias Pedir Tudo Dindo Que Está Ali Com Coragem Com Tudo Vontade Na Nome De População De Setor De Boa Na Qualidade De Deputado De Eleito Na Que Setor Na Assembleia Nacional Muito Obrigado Para Essa Iniciativa Fabia Consegui Reconhecer Um Lugar Histórico Com Merecidade Se Respeito Com Se Reconhecimento E Foi um trabalho Muito Gratificante Apesar De Que A Quintos Na Patear 405 Milhões Masei Cantos Milhões Que Lá É Montando Se Nós Estamos Num País Organizado Para Cá Aqui Não Fazer Acusações Que Está Correspondendo A Verdade É Estou Considado Crime Contra Honra Portanto O Tem De Informação O Tem A Calúnia O Tem A Manra As Pedros Mas Pronto Infelizmente Na Na Dia 28 De Setembro José Carlos Macedo E Pede S A Domingos Simões Pereira E A Todos Jornalistas De Guiné Bissau Mas Não 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 Sendo Tete A Tete Com Presidente Assembleia Mas Na Dia 22 De Novembro De 2023 Dentro De Plenária De Assembleia Nacional Popular Nonde Está Tete A Tete Com Domingos Simões Pereira Na Sessão Que Fala Nunca I Can A Tiga Bad Tem Lugar José Carlos Macedo Fala Tudo Respeito Bancar Marenca Por Uma Descrição Particularmente De Lugar Jornalista Pavia Nunca Tendo Informação Nunca Participar Na Queato Nunca Tendo Nenhum Tipo De Informação E Se Nunca Tendo Informação Nunca Poder Discutir Deputado 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 Usmane Depaiter Arranca Pedir Queixa Crime Contra Quem Que Está Na Denigri Imagem De Deputados E Domingo Simões Ferreira Para Se Vés E Fala É De Fá De De Domingo E Por Isso Mereci Para I Explicar Do Direito Porque Suma É Cusana Papiado Na Ordem De Comunicação E Assembleia Continua Calado Provavelmente Leva Mangar Guinti Na Pensacomã E Tem Algum Dificuldade Na Borda Esse Assunto Lando Dias Líder Interino De PRS E Reforça Ideia Com Palavras De Advertência E Animadas E A Não Tendo Problema Na Terra Se Alguém Cama Tendo Uma Cusa E Cavalho Eu Tanto Desconfiança Com O Criente De Nós É Com A Com Com A NOS PRS O Adversário Maior E P.A. G.C. Nono Combate Quelle Porque Nono Compreende Como P.A. P.A. Tis Independencia Ma Organiza Terra E Tene Man Falianços E Nos Surge Nono Falou Com Mano Nono Renovou Conte Do Homem Guineense Entre El Do P.A. Inici No Cantinho De Muta No Vai Choque E Os Nono Afirma Mano De Curso De Processo Nono P.A. P.A. C.A. Muda E Permitir Não Tener Coragem Não Falam Boa Se Muda Não Muda Não Junta Aqueles E Jovem Deputado De Pai Terra Rancá Volta Outra Vez Para Chamar Atenção P.A. IGC E PRS P.A. Gana Conxiança Coman Eles Do So Que Gane Ele Só Net Terra C.A. Com Poder Eles Quero Responsabilizar C.A. Poder Eles Quero Muito Taro Para E comandar, se essa é a questão essencial a nós todos filhos de Guiné, nós devemos buscar pontos de convergência. Porque nós temos tempo para nos refletir sobre os aspectos negativos que cada um de nós constitui ao longo desse percurso. De aí, comandar, quando nós está ali na Assembleia Nacional Plata, não põe na nossa cabeça como a população de Guiné-Bissau não vinha. A população está na UBLs, deputada de Paiter Arranca, Odete Semedo, e aproveita a ocasião para lançar as palavras para deputados de bancada de uma DMG-15 que está ausente. Aprendi autocrítica no atos que cadiga-nos. A minha pera, como meus colegas, é na BIM, pé aprendi que cabalpa falando no Yara, não tive de estar ali para não argumentar aquilo que não divulgar nas redes sociais. Depois de tudo, Domingos Simões Pereira deixa as palavras de consideração a todo o povo de Guiné-Bissau. A plenária da Assembleia Nacional Popular que cria é a comissão. E junto da plenária, que deve apresentar o relatório, depois de apresentar o relatório, não tem que sacar responsabilidade de tudo o que é que acontece. Cada assunto deve tratado no espaço próprio e que rigor e responsabilidade é que é necessário. Em Sinti Comã, essa celebração do Dia do Constituinte e que acontece na Lugaiolo, guindo de Medel não só para a Bia de Quequestana evoca. Em Medel, para a Bia e verdadeira noção de unidade. Unidade. Sem outro tipo de aproveitamento. Porque verdadeira unidade que notou-lhe de combatência de liberdade da pátria e para a Bia de ser sacrifício. Ora, o que está perante sacrifício, lá pode ser muito mal unido. A mim tem certeza. Comã, e que a papar-se comã e sai com o que não é visado, e sai do que não é visado, e outro Guindes que não é visado. Não. Essa foi o luz tudo levantado para que a Guindes estava convencido de que o presidente da Assembleia que toma saco de dinheiro e fica na treina da Guindes. Talvez já fique surpreendido ao que a mim fala com a que que dá-lo como subsídio e aquilo é também que a mim recebe. Em relação ao resto, nunca chegado ao Yal, nunca chegado perto lá, nunca tem banano próprio com o Yal. Talvez Guindes está habituado a outra forma de funcionamento. A não é o que está habituado a pegar dinheiro para poder gire. E tem uma estrutura de administração, e tem um conselho de administração, e tem uma comissão que criado, e aquilo é que entidades que têm a competência de fazer gestão. E eles que fazem gestão da verba de Lugaiol. Ipacabanta, contrariamente ao valor que está no especulado, Domingos Simões Pereira disse vós próprio e chama o valor que ele assumiu de como ele que montante gastado naquele evento de Lugaiol. O povo guiniense o valor que não gasta na Lugaiol é de 115 milhões de francos CFAs e de lá que sai dinheiro que organiza logística, que paga deputados, que leva a mamajombo, que dá guinte de comé, que permite de facto para não celebrar o dia do Constituinte e não comora 50 anos de independência de Guiné-Bissau. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo fato de não poder apresentear contas. Certamente ao longo das reportagens vou ficar com algumas passagens que o Boca gosta de ouvir e que deixou de uma certa forma inconfortável. Mas deixam calmao que falau de uma política e assim, política e feito de ataque, contra-ataque e de argumentações. E esse que está fazendo com que a democracia de um país vive, aliás, e de luta de quem que está no governo e quem que não fazia oposição. Embora assim, é necessário ter cuidado com certas palavras que não está a usar para que não pudesse desrespeitar muito porque desrespeito entre deputados de uma nação e pudesse levar em causa respeito de instituição e Estado onde nós estamos, nesse caso, o parlamento. Entretanto, o que não acaba de assistir? É uma simples luta política entre políticos que muito salutar e que dá saúde a vida de uma democracia. Mas, entretanto, não a pedir para que essa dinâmica dá nada com nenhuma perseguição judicial ou nenhuma interferência de presidente da república porque, se assim for, e que torna mais complicado dinâmica política que nós estamos a assistir que é bastante normal na democracia. Não acha como não consegui ser mais ou menos útil? Por isso, na fala boa dou muito obrigado e não na marca não encontro o mais breve possível não reencontrar na mais uma outra reportagem. Até lá, vou ficar aqui em abraços, beijos e carinhos sem fim. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri